Bom dia a todos, agradeço a comissão organizadora para estar participando deste esbade deste ano. E o tema selecionado por eles foi o ensino e prática de enteroscopia. É um tema interessante, eu nunca havia pensado, nunca havia dado uma palestra sobre o assunto, e é uma situação, um tema que nos faz refletir para pensar como nós vamos ensinar a enteroscopia, seja ela por cápsula ou por aparelho, para os nossos residentes ou mesmo para os médicos interessados. A enteroscopia, na verdade, pode ser por cápsula ou profunda, acho que o intuito é mostrar, tentar explicar como a gente pode ensinar a enteroscopia dessas duas maneiras, já que no nosso meio, de uma maneira geral, não é estabelecido o ensino dessas duas modalidades de endoscopia. Então vamos só dar uma discutida sobre esses dois assuntos. Falar sobre a enteroscopia de empurrar, acho que não tem muito o que ensinar, criar alguma situação, um curso especificamente, uma enteroscopia tipo push. Acho que a cápsula é a enteroscopia profunda, seja ela com um balão, um balão, dois balões, acho que seriam os dois métodos que mereceriam um estímulo e ensino. Como eu disse, no nosso meio, principalmente na cápsula endoscópica, ou mesmo a enteroscopia, nós não temos um credenciamento, ou mesmo uma formação para que o profissional acabe ficando competente ou credenciado a realizar a cápsula ou a enteroscopia. Na verdade, a gente acaba recebendo médicos de outros locais, lá no HC, ou mesmo os próprios residentes vão aprendendo conosco, às vezes uma semana, ver dois ou três casos, e é difícil você criar uma situação para que ele saia competente, credenciado para esse exame. Para a cápsula também, talvez no nosso meio, o colega acaba pedindo para outro colega ensinar, ou mesmo os residentes, os mais interessados, começam a querer se interessar pelo exame, e acabam se aprofundando. Mas não tem uma sequência, alguns critérios de ensino. A sociedade americana, o ASG, em 2005, tentando cercar essa situação, ela tinha os critérios mais, digamos, mais simples, de credenciar e deixar o médico competente para o exame. Ele exigia dois anos de treinamento, logicamente, endoscopia com onoscopia, necessitava somente oito horas do ensino médico, com hands-on em cápsula endoscópica, logicamente, também, precisava ter uma familiaridade com hardware e software, principalmente por causa da documentação, ou seja, ele tinha que ser capaz de mostrar o resultado, o achado da cápsula, e analisar somente dez exames de cápsula, ser visados por expert credenciado em cápsula. E, com isso, ele podia praticar a cápsula endoscópica. Já em 2015, ficou um pouquinho mais apertado o credenciamento desses profissionais. ele necessita, também, ainda, de um dia de hands-on, com teoria e prática associado, e de 20 ou 40 procedimentos de cápsula supervisionados, desculpa, supervisionados por médico credenciado. Eles falam em 20 procedimentos apenas para aquele endoscopista que já é atuante, ou seja, já pratica no seu... já é endoscopista formado, e para residentes, pelo menos 40 exames. E, depois, ele deveria passar por um teste, digamos, de pelo menos dez casos, onde 90% do achado tinha que ter correlação com o achado do expert. Então, com isso, ele poderia estar credenciado ou competente a realizar a cápsula endoscópica. Obrigado. Já para a enteroscopia profunda, ou vertuba assistida, ou balão assistida, que vocês podem encontrar na literatura, basicamente, no nosso meio, nós temos a de duplo balão, ou a de monobalão, ou balão único. A de balão único, ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho menor, já que tem um balão a menos, mas a teoria é igual. E quando iniciar a prática da enteroscopia dita profunda, ou com balões, balão, balões, ou vertuba assistida. Logicamente, tem que ter um treinamento em endoscopia digestiva alta e colonoscopia. O residente, ou mesmo o médico que quer praticar esse exame, ele precisa ter domínio desses dois métodos endoscópicos. Além disso, estudar teoria, técnica, sobre o assunto, e, se possível, muitas vezes não está disponível a realização de hands-on, principalmente, para que você entenda a técnica e entenda mais ou menos como funciona o aparelho dentro do intestino. As suas certificações, o problema do ar, de estar muito suflado ou não, quanto mais ar, menos profundamente você atinge, aspiração de líquidos durante o exame, quanto mais você aspira, mais leve você deixa o intestino, você consegue sanfonar, retificar melhor. Então, se possível, se tiver um hands-on disponível, é recomendável um curso nesse sentido, previamente ao início da prática da enteroscopia. Já a curva de aprendizado, a gente pode dividir entre a curva de aprendizado pela via oral e pela via anal, porque, ao meu ver, a curva de aprendizado das duas técnicas, das duas vias, são diferentes. A via oral, o Medisadé, em 2006, ele já publicou, já ficou meio como marca para esse exame, para aqueles médicos, já atuam em endoscopia e coloscopia, depois de dez exames, mais ou menos, é uma curva de aprendizado pequena até, para um exame diferente, você já consegue diminuir o tempo de exame, já consegue atingir mais profundamente o intestino delgado, isso pela via oral. Então, o número clássico, são dez exames, com dez exames praticando esse procedimento, você já consegue, pela via oral, se desenvolver, e ao longo do tempo, logicamente, assim como outros tipos de endoscopia, com o tempo, a experiência vai te deixar mais apto ao procedimento. Já a via anal, a via anal, como eu já disse, ao meu ver, é um outro exame, apesar de ser uma endoscopia, é um exame muito mais desafiador, ela tem uma curva de aprendizado, como eu disse, diferente da via oral, porque o exame em si, a colonoscopia, com o aparelho de endoscopia, é um exame mais difícil, que um colonoscópio, então, o endoscopista já tem que dominar bem a colonoscopia, entender bem, a formação de alças. Isso por quê? O exame só começa depois que entra no hílio, na verdade, o exame só começa depois que o overtube entra no hílio, porque até então, o exame não começa. Então, classicamente, a gente fala em sucesso ou insucesso, de entubação estável do hílio, se você não entuba estável o hílio, você não começa o exame. Aqui, essa imagem da esquerda mostra apenas o começo do exame, onde o aparelho entrou no hílio, e com isso você, ao meu ver, não começou a enteroscopia. Só depois que o overtube entra no hílio, de maneira estável, que você consegue desenvolver a técnica de duplo balão. Então, é um fator bastante limitante, em algumas casas heoísticas, chega a 20% a 30% de insucesso de entubação estável do hílio, e acaba sendo o procedimento mais desafiador da enteroscopia. Então, a curva de aprendizagem dessa via, eu acredito que alonga. Já a radioscopia ajuda ou não no aprendizado, e também sob a ótica de outros autores, a radioscopia, no começo, ela é boa para você entender a formação de alças e tentar levar o delgado para uma maneira semicircunferencial, helicoidal ou semicircunferencial. Porque com isso, depois que você consegue essa conformação, a radioscopia, no começo, ajuda, é com isso que você consegue atingir profundamente o delgado. Diferentemente de quando você está com um aparelho totalmente aleatório no abdômen, você não consegue subir muito nem descer muito. Então, a radioscopia, no começo, ela ajuda, mas depois, com o tempo, você já sabe mais ou menos para onde virar, para onde retificar, e como deixar o aparelho dessa maneira. Então, ela diminui o tempo ao longo dos exames, o seu uso diminui o tempo ao longo dos exames, já mostrado também pelo Medisadam em 2006, e não altera a profundidade de inserção, de acordo com o pessoal da Alemanha. Então, finalizando, o treinamento, o credenciamento para a enteroscopia, esse slide é baseado também nas recomendações da SGE, ela precisa ter uma capacidade técnica de enteroscopia e colonoscopia. Eles falam no quarto ano de endoscopia, ou seja, é uma especialização mesmo, já ter acompanhado cápsula endoscópica, isso, na verdade, no nosso meio é meio diferente, o pessoal que faz cápsula e enteroscopia são distintos, no nosso meio, mas acho que, vamos ver se eu começo a me interessar pela cápsula. Handzone de um dia, e eles falam em acompanhamento de procedimentos, observação apenas pela via oral de 3 a 4 exames, via oral 2 a 3 exames, e depois realizar procedimentos sob observação de expert, para endoscopistas atuantes já 3 casos, sendo 1 caso pela via anal, e para o residente 10 casos, sendo 2 pela via anal. E, no final, uma avaliação de dois casos, mesmo podendo ser o endoscopista atuante ou residente, a avaliação pelo expert, de ele estar apto ou não. Logicamente que a curva de aprendizado vai ao longo do tempo. Obrigado. 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 Obrigado.